o cléber o chico boa noite é prazer falar com o chico no pior canal do youtube é assisto sempre que possa suas lives dos cortes também que me orienta e muito das suas suas ideias né e do seu conhecimento aí pra me ajudar no dia a dia é o seguinte eu tenho uma uma cb500 né f e usa minha moto só pra lazer mesmo então se eu uso muito pouco eu curto muito moto é um prazer né mas às vezes eu fico até 20 dias sem ligar a moto né é eu adoro um pouquinho de vez em quando eu pego ela pra dar um rolê aí a minha pergunta é o seguinte é na realidade são duas perguntas a primeira quanto tempo a moto pode ficar sem funcionamento que não prejudica a bateria e quando ligar é só ligar ela eu também tenho que dar uma volta com ela ou só ligar o motor para lubrificar ea segunda pergunta é que você sempre indica gasolina pode né na pra usar na moto e no manual fala que a gasolina comum aí a outra pergunta seria o seguinte se usar pódio e usar um bom tempo e de repente em alguma cidade que não tenha essa gasolina no posto eu posso voltar a usar comum misturar com essa pódio dá problema não obrigado boa noite até mais oi cléber é um beijo para você só fazendo a correção eu não indico só gasolina pódio eu não sei inverteu eu indico só gasolina comum eu uso em todas as minhas motos só comum e eu coloco a pódio para evitar ao máximo a pré-detonação na himalaia mas em todas as outras é eu tô usando comum agora porque que eu uso a a pódio em viagem porque em viagens economiza mais a pódio eu percebi em todas as motos que eu viajei quando eu boto gasolina pódio em viagem ela rende melhor a moto fica mais esperta a himalaia fez isso ela fica mais esperta e ela fica mais econômica tá e no caso da gasolina pódio ela dura um pouco mais do que a gasolina comum quando no tanque então não se inverteu tá eu só indico com gasolina comum quanto tempo cara eu não sei dizer assim quanto tempo pelo menos a cada 15 dias você ligar a moto tá 15 dias é muito mas tipo no máximo a cada 15 dias você ligar moto tá o ideal é você ligar toda semana se você não consegue rodar com ela toda semana é pelo menos ligue uma vez por semana mas eu sei que tem pessoas que por exemplo profissionais que são estão embarcados em plataforma eles não tem como rodar todo e isso existe tá gente é tem pessoas que já julgam logo fala ah esse cara compra moto é um coxinha ele não roda gente tem que entender que existem pessoas que trabalham é num regime de 15 dias embarcado tem pessoas que trabalham militares por exemplo militares eles estão em missão 15 dias às vezes mais então tem pessoas ou não militares ou profissionais de saúde enfim existem diversas profissões que exigem que elas fiquem dedicadas ao trabalho por dias às vezes semanas então não vamos julgar essas pessoas tá eu sei que tem muito trouxa que julga né e nem sabe então a gente também não sabe o cléber qual a situação dele de vida que não que impede que ele ande de moto todo dia isso não é problema para uma pessoa é pode ter a moto rodar cada 15 dias então o ideal é você ligar moto uma vez por semana sabe no mínimo mas se você não pode a cada 15 dias e aí o ideal é você rodar com a moto porque é mecânica você tem que girar a moto fazer funcionar não somente ligar e deixar a moto funcionando girando o motor tá dá uma voltinha faz ela circular freia tem que botar é os freios para funcionar botar o fluido para os fluidos de freio fluido de arrefecimento a moto tem que esquentar o aço né o metal tem que dilatar tem que chegar na uma temperatura adequada de funcionamento por isso que não só ligar funciona resolve ter que girar com a moto pelo menos uma vez por semana se você não consegue uma vez por semana uma vez a cada 15 dias pelo menos tá rodar com a moto esse é o ideal tá bom E aí 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 E aí